A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL PARAKALEO TEM O SENTIDO DE ADMONESTRAR ENCORAJAR E EXORTAR LEMBRANDO QUE A PALAVA EXORTAR SIGNIFICA ANIMAR ERA USADO NO GREGO CLÁSSICO PARA EXORTAÇÃO DE TROPAS QUE ESTAVAM PARA IR A BATALHA SE FAZIA UMA LAVAGEM VAMOS DIZER CEREBRAL ANIMANDO, EXORTANDO A TROPA PARA IR A GUERRA A BATALHA ESSE ERA UM TERMO GREGO CLÁSSICO UTILIZADO PARA ISSO O APOSTO PAULO SE VALE DESSE TERMO E DÁ UM GRITO AQUI ORIUNDO DAS PROFUNDEZAS DE DEUS PARA O SEU POVO ROMANOS CAPÍTO 12 VERSICO 2 VAMOS ENTRAR ENTÃO NESTE PONTO INTERESSANTE QUE AI VEM OS SUBPONTOS 1, 2 e 3 O ARGUMENTO A COMPAXÃO DE DEUS O SACRIFÍCIO VIVO OS NOSSOS CORPOS E O RESULTADO FINAL O CULTO RACIONAL ENTÃO VAMOS O ARGUMENTO A COMPAXÃO DE DEUS OICTIRMOS OICTIRMOS É O TERMO GREGO QUE EQUIVALE A MISERICÓRDIA COMPAXÃO QUE SE ORIGINA DO ESTADO MISERÁVEL DE ALGUÉM QUE ESTÁ EM NECESSIDADE NO HEBRAICO ESTE VOCÁBULO É ESSED QUE EQUIVALE A BENEGRIDADE AMOR, GRAÇA, FIDELIDADE DEVOÇÃO ESSES TERMOS GREGOS E HEBRAICOS ESTÃO AQUI EXPLICITADOS NÓS ESTAMOS FAZENDO QUESTÃO DE EXPLICAR ISSO PORQUE A LÍNGUA NOSSA DA BÍBLIA SAGRADA ESTÁ ARRAIGADA NO GREGO E NO HEBRAICO O NOVO TESTAMENTO NO GREGO E O VÉLHO NO HEBRAICO ENTÃO SERÁ INTERESSANTE NÓS ENTENDERMOS ESSA ARGUMENTACÃO SOBRE A COMPAXÃO DE DEUS E TAMBÉM O SACRIFÍCIO VIVO PORQUE QUE PAULO BRADA E DIZ SOBRE O SACRIFÍCIO VIVO QUE DEVEMOS OFERECER A DEUS OS NOSSOS CORPOS NO VÉLHO TESTAMENTO TODAS AS VEZES QUE SE FAZIA SACRIFÍCIO O ANIMAL TIA QUE SER MORTO O SACRIFÍCIO VIVO É A MORTE DA VÉLHA NATUREZA ENTÃO HÁ UMA SIMILITUDE AQUI NO COMPORTAMENTO DO VÉLHO TESTAMENTO QUANDO SE SACRIFICAVA UM ANIMAL OFERECENDO PELOS NOSSOS PECADOS SE FAZIA UM SACRIFÍCIO ESSE SACRIFÍCIO CULMINAVA NA MORTE DO ANIMAL AQUI O SACRIFÍCIO QUE PAULO FALA É O SACRIFÍCIO VIVO PORQUE O NOSSO CORPO ESTÁ VIVO PORÉM HÁ NECESSIDADE DA MORTIFICAÇÃO DA VÉLHA NATUREZA AÍ UM ELEMENTO MORRE A VÉLHA NATUREZA E O SACRIFÍCIO É VIVO E SÃO OS NOSSOS CORPOS OS NOSSOS CORPOS SÃO TEMPLO DO ESPÍRITO SANTO É O CASULO NO QUAL INTRODUZE O ESPÍRITO SANTO O CORPO ELE DEVE SER VISTO NÃO NUMA ÓTICA DE PERNICIOSIDADE MAS O CORPO É SANTO O CORPO DEVE SER PARA DEUS É UMA PARTE NÃO DESPREZIVA CONFORME OS PENSADORES DO PASSADO ENTENDIAM MUITOS QUE O CORPO ERA UMA PARTE INSIGNIFICANTE E UMA PARTE PERNICIOSA QUE NÃO DEVERIA SER LEVADA EM CONSIDERAÇÃO E AQUI NÓS VAMOS VER QUE NA BÍBLIA SAGRADA NÓS TEMOS RESPALDO PARA ATRAVÉS DO NOSSO CORPO ABRIGARMOS O ESPÍRITO SANTO DE DEUS E DESFECHARMOS A ADORAÇÃO A ELE O RESULTADO FINAL O RESULTADO FINAL O CULTO RACIONAL O ALVO FINAL É ADORAR A DEUS TODA FORÇA E ARGUMENTO DO CLAMOR TEM UM ÚNICO OBJETIVO A ADORAÇÃO ESSA ADORAÇÃO DEVE SER INTELIGENTE RACIONAL O TERMO RACIONAL DIZER ESPEITO A RAZÃO QUE DEVE SER COM AS PROPRIEDADES DA RAZÃO QUE DEVEMOS ENTENDER COM A RAZÃO NÃO SIMPLIMENTES COM A EMOÇÃO E AQUI NÓS TEMOS NESTE PONTO 1 O ARGUMENTO A COMPAÇÃO DE DEUS O SACRIFÍCIO VIVO OS NOSSOS CORPOS O RESULTADO FINAL O CULTO RACIONAL OS OBJETIVOS DA LIÇÃO SÃO 3 E NESSE PRIMEIRO PONTO DA LIÇÃO 8 ENFATIZAR A ADORAÇÃO COMO PRIORIDADE DA VIDA ENFATIZAR ENFATIZAR A ADORAÇÃO COMO PRIORIDADE DA VIDA ACIMA DE TUDO A VIDA ATRAVÉS DO CURPO DA ALMA E DO ESPÍRITO DEVE ADORAR A DEUS A SEGUNDA PART ADORAÇÃO QUE FUI DA NOSSA ALMA AQUI NA TRICOTOMIA HUMANA NÓS VAMOS TRABALHAR NA PART ALMA QUE É A SEDE DAS EMOÇÕES A ALMA É A SEDE DE NOSSAS EMOÇÕES TODOS OS NOSSOS SENTIMENTOS ESTÃO ATRELADOS A NOSSA ALMA QUANDO SE SENTE TRISTEZA QUANDO SE SENTE AGONIA QUANDO SE SENTE SAUDADE QUANDO SE SENTE DOR ISSO SÃO PROPRIEDADES DA ALMA VAMOS ENTÃO VAMOS ENTÃO TRABALHAR ESSE PONTO NO SUBPONTO 1, 2 e 3 NÓS TEMOS UM CLAMOR PARA DENTO DE SI NO 2 VEM DIZER COM GRATIDÃO E NO SUBPONTO 3 GRATOS PELA SALVAÇÃO ENTÃO ENTÃO É A DORAÇÃO É A DORAÇÃO A VENERAÇÃO DO EGO DO EU É O PRESTADO CULTO A SI PRÓPRIO ENTÃO E NO MUNDO EM QUE VIVEMOS OS GRITOS CONTRASTAM COM OS GRITOS COM O GRITO DE DAVI NO SALMO 103 BENDIZO O MINHA ALMA O SENHOR E TUDO QUE AIMIM BENDIGA O SEU SANTO NOME VEMOS O CLAMOR PARA DENTO DE SI ELE CLAMA PARA DENTRO ENQUANTO QUE MUITOS CLAMAM E ADORAM A SI MESMOS DESCENTRALIZANDO O DEUS DA VERDADEIRA ADORAÇÃO E ESTÃO VOLTADOS PARA O PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DE TODO O DESEQUILÍBRE HUMANO QUE É O EGOCENTRISMO O EGOÍSTIO O TERMO AQUI NOS REMETE A UMA COMPREENSÃO QUE DEVEMOS LIBERAR A ADORAÇÃO A DEUS ATRAVÉS DA NOSSA ALMA DEVEMOS LIBERAR A ADORAÇÃO A DEUS LIBERAR OS NOSSOS SENTIMENTOS PARA DEUS E ADORA-LO NA BELEZA DA SUA SANTIDADE NO SUB.2 AQUILO QUE SE FAZ POR ALGUÉM SE VOCÊ FUE UM FAVOR NÃO MERECIDO DE DEUS NOS AGRACIOU E NOS OPORTUNIZOU A SALVAÇÃO DEUS NESSES SUBPONTOS NA TRICOTOMIA HUMANA NÓS TEMOS UMA ADORAÇÃO UMA ADORAÇÃO ATRAVÉS DO ESPÍRITO QUE É A PARTE ATRAVÉS DA QUAL NOS COMUNICAMOS COM DEUS É PELO ESPÍRITO QUE NÓS NOS INTERLIGAMOS A DEUS TUDO O QUE SOMOS E O QUE PODEMOS REALIZAR SE PROCESSA POR CAUSA DO ESPÍRITO QUE EM NÓS HABITA JOÃO 4 E 24 NO CAPÍTULO 4 DE JOÃO NÓS TEMOS O ENCONTRO DE JESUS COM A MULHER DE SAMARIA NO POSSO DE SICAR A MULHER SAMARITANA E A ESPIRITUALIDADE DA ADORAÇÃO NO SUBPONTO 1 E NO SUBPONTO 2 A ATITUDES QUE CONVERGEM PARA UMA ADORAÇÃO VERDADEIRA E NO SUBPONTO 3 ATITUDES DE ADORAÇÃO NA HORA CERTA ENTÃO A MULHER SAMARITANA E A ESPIRITUALIDADE DA ADORAÇÃO A MEDIDA QUE A MULHER FOI DIALOGANDO COM JESUS ELA FOI DESCOBRINDO A DIVINDADE EM JESUS CRISTO E CRESCENDO EM ADORAÇÃO VEJA BEM QUE A MEDIDA QUE JESUS FOI REVELANDO A SUA VIDA FOI FALANDO ELA FOI DESCOBRINDO QUE ELE ERA UM PROFETA QUE ELE ERA ALGUÉM COM UM ALTO GRAU DE ESPIRITUALIDADE DESENVOLVIDO ELA FOI CONSTATANDO REALIDADES INTRÍNSECAS EM JESUS QUE NÃO ERA PECULIAR A UM SER NORMAL E AÍ FOI ABRIENDO O APETITE PARA A CONCRETUDE DA VERDADEIRA ADORAÇÃO E A ESPIRITUALIDADE DA ADORAÇÃO FOI FICANDO MAIS ACENTUADA ATITUDES QUE CONVERGEM PARA UMA ADORAÇÃO VERDADEIRA TODA ESSA LINDA HISTÓRIA ENVOLVE ATITUDES E JESUS TOMOU A INICIATIVA DE DIÁLOGO OPORTUNIZANDO A MULHER A COMPREENSÃO DA VERDADEIRA ADORAÇÃO DEUS É ASSIM ELE SEMPRE TOMOU A INICIATIVA PARA COM O HOMEM OPORTUNIZANDO A ELE JESUS FOI QUEM DEU OS PASSOS INICIAIS ELE FOI PARA O POSSO FICAR ENCONTROU A MULHER ROMPEU AS BARREIRAS ELE QUEBROU O GELO A PEDRA DE GELO ENTRE OS SAMARITANOS E OS JUDEUS ELE OPORTUNIZOU A MULHER DE CONHECER JESUS QUE ERA OBJETO DA VERDADEIRA ADORAÇÃO ELE TOMOU A INICIATIVA DO DIÁLOGO FAZENDO ACONTECER A COMPLEAÇÃO DA ADORAÇÃO E DESPERTANDO NA MULHER O APETITE DE ADORAR A DEUS JOÃO 4,23 ATITUDES DE ADORAÇÃO EM JOÃO 4,23 JESUS ALERTA A MULHER QUE ERA A HORA EM QUE OS VERDADEIROS ADORADORES ADORARIAM EM ESPÍRITO E EM VERDADE DANDO A ENTENDER QUE NÃO SE DEVERIA PROCRASTINAR A ADORAÇÃO SEJA DEIXA PARA DEPOIS O COMENTARISTA NOS FALA QUE EXISTEM EXISTEM CERTO CENTES QUE SÃO 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 ALBACURAL UMA AVE QUE CANTA SEMPRE AMANHÃ EU VOU AMANHÃ EU VOU É A CORUJA POPULARMENTE CHAMADA QUER DIZER AMANHÃ EU VOU ADORAR VAMOS VER O QUE QUE JESUS EVITOU ACONTECER ENTRE A MULHER DE SÃO MARIA E A VERDADEIRA ADORAÇÃO ELE EVITOU A POSSIBILIDADE DA PROCRASTINAÇÃO VAMOS VER ESSE VERSE QUE É MUITO INTERESSANTE JOÃO 4 AQUI NOSSA BÍBLIA ONLINE 23 ESTÁ AQUI MAS A HORA VEM E AGORA É EM QUE OS VERDADEIROS ADORADORES ADORARÃO O PAI EM ESPÍRITO E EM VERDADE PORQUE O PAI PROCURA OS TAIS QUE ASSIM O ADOREM MAS A HORA VEM E AGORA É NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE SE PROCRASTINAR DEIXAR PARA DEPOIS ADIAR A ADORAÇÃO DEVE SER EFETIVADA AGORA A TODO MOMENTO NÓS ESTAMOS OPORTUNIZADOS A DESENVOLVER UMA VERDADEIRA ADORAÇÃO E AQUI JESUS ALERTA A MULHER E ABRE O APETITE PARA ELA ADORAR ELA FAZ INDAGAÇÕES PERGUNTA ODE DEVE SER EM JERUSALEM NO MONTE GERASIM LÁ EM SAMARIA JESUS DISSE EM QUALQUER LUGAR E A HORA É AGORA E A HORA É AGORA NÃO VÃO FICAR COMO O PÁSSARO COMO A AVE QUE CANTA TODAS AS NOITES AMANHA EU VOU AMANHA EU VOU ADORAR AMANHA EU VOU E NUNCA VAI SEMPRE UM DIA TEM O OUTRO DIA E O OUTRO DIA É O AMANHÃ QUE NUNCA CHEGA PARA AQUELES QUE NÃO QUEREM ADORAR DEUS NA BELEZA DA SUA SANTIDADE NESSE PONTO 3 O OBJETIVO DA LIÇÃO NOS TRADUZ EXPANDIR A COMPREENSÃO SOBRE A ADORAÇÃO ENTÃO TÁ AI COMPREENDITO TÁ AI QUE A ESPIRITUALIDADE ELA VAI CRESCENDO A MEDIDA QUE NÓS VAMOS NOS CONTACTANDO COM DEUS E TENDO UM CONHECIMENTO MAIS PROFUNDO E QUE AS ATITUDES CONVERGEM PARA UMA ADORAÇÃO VERDADEIRA E AS ATITUDES DE ADORAÇÃO NA HORA CERTA OU SEJA CONCLUSÃO MEU INTERNALTA A NOSSA ADORAÇÃO A DEUS TEM QUE SER EM ESPÍRITO E EM VERDADE ISTO É COM ATITUDES QUE SE MANIFESTAM NAS MAIS DIVERSIFICADAS SITUAÇÕES AO ESTENDER AS MÃOS PARA OS OUTROS ABENÇOANDO BENDEZENDO E ACIME DE TUDO SENDO UM REFERENCIAL DE DEUS EM TODOS OS SENTIDOS DA VIDA APRENDEMOS NESSA LIÇÃO QUE NÓS PODEMOS DISPONDIMILIZAR O NOSSO CORPO QUE É O TEMPLO DO ESPÍRITO SANTO QUE NÓS PODEMOS DISPONDIMILIZAR A NOSSA ALMA QUE É A SEDE DAS EMOÇÕES DA RAZÃO HUMANA E ADORAR A DEUS COM A NOSSA ALMA E APRENDEMOS QUE O ESPÍRITO QUE É A PARTE QUE SE COMUNICA COM DEUS DEVE SER LIBERADO PARA UMA VERDADEIRA ADORAÇÃO ADORAR EM ESPÍRITO PORQUE AQUI AGORA A EXPRESSÃO REALÇA NÃO SÓ COM O CORPO NÃO SÓ COM A ALMA MAS EM ESPÍRITO QUE É A PARTE QUE REALMENTE SE COMUNICA E SE INTERLIGA COM DEUS QUESTIONÁRIO QUAL A ORIGEM DO CLAMOR APOSTÓLICO DE PAULO DAS PROFUNDEZAS DE DEUS PARA O SEU POMVO ROMANOS 12 DE 1 A 2 O QUE O GRITO DE DAVI PARA DENTRO DE SI REVELA? UMA URGÊNCIA DE ADORAÇÃO DA SUA ALMA SALMOS 103 VERSICOS DE 1 A 2 QUAL A DIFERENÇA ENTRE GRAÇA E COPAIXÃO NO QUE SE REFERE A PESSOA DE DEUS? EU EXPLIQUEI NA GRAÇA O SENHOR NOS DEU O QUE NÃO MERECIAMOS O QUE GRAÇA É FAVOR NÃO MERECIDO ROMANOS 6 23 PORQUE ERA NECESSÁRIO PASSAR POR SÃO MARIA PORQUE ERA NECESSÁRIO FAZER UM GRANDE RESGATE NO CAPITO 4 VERSO 4 DE JOÃO DIZ QUE ERA NECESSÁRIO JESUS PASSAR POR SAMARIA E SÓ TINHA ESSE CAMINHO ERA NECESSÁRIO E ALI JESUS PROMOVEU UM RESGATE O QUE JESUS ELIMINOU? A POSSIBILIDADE DE PROCRASTINAÇÃO VEJA BEM PROCRASTINAR É ADIAR, DEIXAR PRA DEPOIS A MULHER PODERIA DEIXAR PRA DEPOIS A VERDADEIRA ADORAÇÃO MAS ELA ENTENDEU QUE DEVERIA COMEÇAR AGORA VOCÊ PRECISA ENTENDER ISTO QUE A ADORAÇÃO NÃO DEVE SER DEIXADA PRA DEPOIS MAS DEVE SER COMEÇADA AGORA QUE DEUS